Olá, estudantes! Como você está? Eu sou a professora Andréa e vocês estão bem-vindos. Vocês são todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Andréa e estamos aqui para mais uma aula de inglês. Você já sabe, né? Organize aí seu material porque sempre você precisa fazer umas anotações aí no seu caderno, né? Resolver as atividades. Então, tenha o seu caderno, seu material aí organizado. Se tiver um dicionário, um tradutor aí também que você possa usar durante a aula, é bom você ter próximo aí. Vamos lá? Let's start! Vamos falar um pouquinho do objetivo dessa aula. Empregar de modo inteligível os verbos should, must, have to, may and might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. Então, é o que nós vamos estudar nessa aula. E aí eu começo perguntando, você sabe o que são os verbos modais? E o sentido que cada um deles expressa? Vejam, os verbos modais, eles estão presentes na língua inglesa com muita frequência. Quando a gente vai ler um texto, quando a gente vai assistir um filme, uma série ou até mesmo nas músicas, eles usam muito os modal verbs. E nós, como estudantes da língua inglesa, devemos conhecer quais são esses verbos e também conhecer qual é o sentido que eles transmitem. Assim, vai ficar mais fácil o entendimento da letra, da música ou do que eles estão dizendo lá na série ou o que você está lendo num texto, porque dependendo do contexto em que ele está, ele pode ter um sentido específico. Ok? Mas vamos ver tudo isso um pouco mais detalhado agora. Os modal verbs, em inglês, acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Então, veja, o modal verbo, ele nunca virá sozinho na frase, sem estar acompanhado com outro verbo. Por isso que ele chama verbo auxiliar, porque ele depende de um outro verbo para estar ali com ele na frase, tá? Para ele expressar uma ideia em particular. Aprender o uso dos modal verbs significa prestar atenção no sentido que lhes são atribuídos. Então, existem algumas possibilidades de sentido desse verbo modal. Então, você aprender a usar um verbo modal é você saber o que ele pode significar e qual é o significado dele ali naquele contexto. Nós vamos começar aqui entendendo o que o verbo mais pode expressar. Verbo mais, então, ali é um verbo modal. Ele pode expressar a ideia de possibilidade, algo que pode vir a acontecer. Não é uma certeza, é uma possibilidade. O MEI, ele também pode expressar possibilidade, mas além disso, ele vai expressar também um pedido. Quando eu quero fazer um pedido, eu posso usar o MEI. E quando eu quero pedir uma permissão, também, tá? E, claro, a possibilidade está ali também que ele pode expressar. Temos mais alguns verbos aqui. Nós temos o verbo modal MUST. Quer dizer, ele expressa obrigação, necessidade, algo que eu preciso muito fazer, ou que eu sou obrigada a fazer. Ou, então, eu posso usar o MUST para expressar um conselho ou falar de uma probabilidade. Have to. Have to, ele também é usado para uma obrigação e também é usado para necessidade. Então, veja que eu posso usar o MUST, posso usar o HAVE para falar de obrigação e necessidade. O SHOULD. O SHOULD, ele pode expressar um conselho ou uma possibilidade. Então, quando eu quero aconselhar alguém a fazer algo, eu posso usar o SHOULD lá na minha frase. Mas, algumas vezes, ele pode ser usado também como possibilidade. Trouxe alguns exemplos para vocês aqui de letras de música que foram utilizados os modal verbs. Lembre-se, quando a gente está estudando inglês, a música é uma ferramenta bem legal, assim. É uma forma, é um tipo de texto muito bom para a gente aprender inglês. É porque música todo mundo gosta. E quando você ouve uma música em inglês, é claro, você quer entender o que está sendo cantado, o que está sendo falado. Além de que você pode também melhorar a sua pronúncia ouvindo as músicas, cantando junto e aprendendo também esse vocabulário. Então, nós vamos aprender hoje os modal verbs e letras de música. Começando com essa música aqui do Bob Marley. O título dela é COULD YOU BE LOVE? E aí, a letra diz assim, ó. The road of life is hockey and you may strumble too. She saw while you point our fingers, someone else is judging you. Love your brother man. Então, veja, ele está dizendo que a estrada da vida, ela é rochosa. Ou seja, ela é cheia de pedras, de rochas. E você pode tropeçar também. Então, enquanto você aponta os seus dedos, alguém está julgando você. Então, ele quer dizer, love your brother man, quer dizer, ame o seu irmão. Então, ali ele está trazendo uma mensagem que nós não devemos julgar as pessoas. Porque na estrada dessa vida, ela é rochosa. E assim como outras pessoas tropeçam, você também pode tropeçar. Então, nós não devemos julgar ninguém. E aí, nós temos aqui o may utilizado para expressar uma possibilidade, ó. A estrada da vida é rochosa. E você pode, tem essa possibilidade de você tropeçar também. Assim como as outras pessoas. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos dois modal verbs. Conseguiram identificar ali, né? Eu deixei em negrito para vocês. Nós temos o have to e nós temos o must. E essa música é do Brian Adams. E o título é Do I have to say words? E a música diz assim, ó. Do I have to say the words? Do I have to tell the truth? Do I have to shut it out? Do I have to say a prayer? Must I prove to you how good we are together? Do I have to say the words? Então, ele faz várias perguntas ali. E ele está dizendo assim, né? Eu tenho que dizer as palavras? Ou eu tenho que dizer a verdade? Eu preciso gritar? Eu preciso dizer uma oração? Fazer uma oração? Então, eu devo provar para você quão bom é nós estarmos juntos? Eu tenho que dizer as palavras? Então, observem, né? O have to e o must, ambos ali foram usados para obrigação. Para uma regra ou algo que é necessário. Então, viram? Ele diz, eu tenho que dizer, é necessário. Eu preciso mesmo. Eu sou obrigado a dizer essas coisas? Fazer essas coisas? Então, tanto faz o must como o have to ali foram usados para expressar o mesmo sentido. Temos mais um exemplo aqui de uma música. Aqui, nós temos dois modal verbs. Observem ali em negrito. Nós temos o shouldn't, que está na forma negativa. E nós temos o must, que nós vimos agora há pouco o que ele pode significar. O shouldn't, ele está no negativo. E eu coloquei aqui um lembrete para vocês dos modal verbs no negativo. A gente tem o shouldn't, que significa algo que não é aconselhável. Lembra que eu falei que o should, ele pode ser usado para dar um conselho? No afirmativo. Então, pense. Se eu colocar ele no negativo, eu estou dizendo algo que não é aconselhável. Should, um conselho. Shouldn't, não é aconselhável fazer. Mustn't, é proibição. A gente já viu que o must pode ser uma obrigação, pode ser uma possibilidade também. Mas quando ele está no negativo, ele é proibição. Algo que eu não posso fazer de jeito nenhum. Don't e doesn't have to. A gente tem don't e doesn't porque assim, o doesn't a gente usa para a terceira pessoa do singular. He, she, it. E o don't para outra pessoa. Então, quando eu vou colocar o have to no negativo, eu posso usar don't, se for as outras pessoas. E posso usar o doesn't, se for he, she, it. E daí, have to. Significa o que então? Significa a ausência de necessidade. Algo que eu não preciso fazer. Vamos para a letra da música? É da banda Coldplay. Essa música se chama In My Place. E um trechinho dela diz assim, I was lost, I was lost. Crossed lines, I shouldn't have crossed. I was lost. Oh, yeah. Yeah, how long must you wait for it? Yeah, how long must you pay for it? Vamos analisar aqui então, ó. Eu estava perdido. Cruzei linhas que eu não deveria ter cruzado. Que não era aconselhável eu ter cruzado. Eu estava perdido. E quanto tempo devo aguardar para isso? Quanto tempo você deve aguardar para isso? Quanto tempo você deve pagar por isso? Então, aqui, ó, nós temos o shouldn't, que é a ausência de necessidade. E tem o must indicando ali uma necessidade, né? Quanto tempo eu devo esperar por isso? Quanto tempo você deve pagar por isso? Certo? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Trouxe um trechinho de uma música aqui da cantora da Idol. Have to stay é o título da música. Nós vamos ler o trechinho da música. Enquanto eu estiver lendo, você já vai pensando, né? Ó, no texto, o verbo have to expressa o sentido de opinião ou de obrigação. O que você acha? Eu vou ler o trechinho da música, eu não vou traduzir agora. E você vai tentar identificar pelo contexto, se ali o have to significa opinião ou obrigação. Então, responda aí no seu caderno. Vou dar uns minutinhos para vocês, nós já voltamos para conferir. O que você acha que é o trechinho da música? O que você acha que é o trechinho da música? E aí, conseguiram identificar se no texto have to expressa opinião ou obrigação? Vamos lá conferir, então. Aqui, o have to indica obrigação. Vamos entender ali um pouquinho, né? A letra da música. Quando você chora, eu lembro você de que eu nunca irei embora. Que eu estou aqui do seu lado até que você me mande ir. Quando você estiver 100 mil anos, eu ainda direi, então. I have to stay. Eu preciso ficar. Bom, então aqui, o have to indica obrigação, né? Ele tem que ficar ao lado dela. Bom, ainda dessa mesma música, nós temos mais uma questão. Número 2, desse mesmo trechinho da música. Se o verbo have to fosse substituído pelo verbo modal must, mudaria o sentido da frase? Justifique. Diga sim ou não. Se eu substituir aqui, no lugar do I have to stay, eu dissesse I must to stay, mudaria o sentido da frase? Diga sim ou não e justifique a sua resposta. Mais um tempinho aí pra você. Diga sim ou não e justifique a sua resposta. Diga sim ou não e justifique a sua resposta. Diga sim ou não e justifique a sua resposta. Let's check the answer. Bom, nós temos aqui que não, né? Eu posso usar o have to ou posso usar o must, que eu vou estar usando o mesmo sentido. Por quê? Porque os dois verbos indicam obrigação. Então, aqui nesse contexto, eu posso usar o have to ou posso usar o must, que ele vai continuar me dando o sentido de obrigação, de que eu preciso ficar ao lado dela e eu tenho que ficar ao lado dela. Ela é uma obrigação minha. Mais uma música aí pra vocês responderem a questão número 3. Essa música é da banda Madness. O título A é It Must Be Love. E aí a música diz assim. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Na letra dessa música, o modal must, que aparece ali, né? Duas vezes nesse trechinho, expressa probabilidade, algo que é provável de acontecer, necessidade ou obrigação. O que você acha? Analise bem o contexto e responda aí no seu caderno. O que você acha? O que você acha? Vamos lá? Conferir a resposta então de vocês. Aqui ele indica uma probabilidade. Vou traduzir ali com vocês pra vocês confirmarem essa informação. Ele diz. Deve ser amor. Deve ser amor. Nada mais, nada menos. Amor é o melhor. Então, nesse caso ali, o must, ele tá indicando uma probabilidade. Deve ser amor, pode ser amor. Na questão de possibilidade. Não é uma necessidade nem uma obrigação. Certo? Agora, nesse exercício 4, ó. Organize the lyric according to the images. Então, você vai organizar a letra da música. É a letra do Justin Bieber. That should be me. E você vai organizar aqui as partes das frases com as imagens. Quais são as partes das frases que vocês vão usar pra escrever na frente das imagens ali? Primeiro, this is so sad, buying your gifts, making your laugh, holding your hand, feeling your kiss. Então, aqui, você vai organizar a letra da música de acordo com a imagem usando essas frases que estão aqui. Depois tem a segunda partezinha da música ali, né? That should be me. Então, você vai usar três frases aqui e duas ali na segunda parte. Ok? Vou dar mais um tempinho pra vocês registrarem no caderno. Então, você vai fazer três frases aqui. 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 Vamos ver se vocês estão bons de vocabulário aí? Bom, nós temos ali. That should be me. Deveria ser eu. Aí, nós temos a imagem. A primeira imagem. Qual que nós vamos usar aqui? Holding your hand. Segurando a sua mão. Então, deveria ser eu segurando a sua mão. Making you laugh. Fazendo você sorrir. Fazendo você sorrir. Fazendo você sorrir. Isso é tão triste. Isso é tão triste. That should be me. Triste porque não é ele fazendo essas coisas. That should be me. Feeling your kiss. Deveria ser eu. Sentindo o seu beijo. Buying your gifts. Comprando os seus presentes. This is so wrong. Isso é tão errado. Eu não vou partir até você acreditar que deveria ser eu. Então, perceberam que o verbo should ali está no sentido de que ele está dando um conselho. Deveria ser eu. Estou aconselhando. Deveria ser eu no lugar dele. Para fazer tudo isso para você. E agora nós temos mais uma letra de música. Aqui um trechinho mais curto. O título da música é Afraid. Da Nelly Furtado. E aí, nesse exercício 5, na letra dessa música, qual verbo modal pode ser utilizado para expressar possibilidade? Agora eu quero que você complete ali. Qual verbo fica melhor ali nesse espacinho para expressar possibilidade? O must, o have to ou o might. So afraid of what people? Aí você vai usar um dos três. Say, but that's all okay because you are only human. Vou dar um tempinho aí novamente para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Let's check the answer, vamos lá conferir a resposta, né? O mind ali ficaria o mais indicado, porque ela diz assim, com medo do que as pessoas possam dizer, né? Para indicar então ali a possibilidade, a gente ficaria melhor usar o mind nesse contexto. Mas, tudo bem, porque você é apenas humano. Então, aqui nós usaríamos o mind. Bom, what did we study today? O que nós estudamos hoje? Vamos recapitular? O uso dos verbos modais e seus sentidos. Principalmente, né, analisamos vários deles nas letras da música. May e might, que pode expressar possibilidade e probabilidade. O should, para conselho ou uma sugestão. Vimos o must, para obrigação ou dedução, né, ou probabilidade. Usamos o have to, para necessidade e obrigação. Vimos também alguns verbos, né, alguns desses aqui, recapitulamos como que nós usamos eles na forma negativa. Bom, temos então aqui as referências. Ok, gente, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bye-bye, estudantes! Tchau, tchau